Marca. Você realmente consegue entender tudo o que ela significa para o seu negócio e até que ponto ela influencia na decisão de compra dos seus consumidores? Os produtos ou serviços que você vende podem ser copiados pelo seu concorrente. Isso é fato. Mas o que faz as pessoas escolherem um produto ou serviço de uma determinada empresa e pagarem mais caro por isso? Entenda melhor. O produto é um simples café. Apenas R$ 1,50. Porém, quando adicionamos a marca de uma famosa multinacional com a maior cadeia de cafeterias do mundo, ele sobe para R$ 7,50. E por que as pessoas compram por R$ 7,50? Quer outro exemplo? O produto é uma camiseta branca. Apenas R$ 12,99. Porém, quando adicionamos a marca da maior empresa em venda de material desportivo do mundo, ele sobe para R$ 69,99. E por que as pessoas compram por R$ 69,99? Por causa da marca. A marca é tudo. Ambas as empresas, Starbucks e Nike, conseguiram construir marcas que vão muito além do produto que elas oferecem. Elas fortaleceram a imagem e construíram um conceito, um estilo e uma identidade. De forma conceitual, marca é um ativo essencialmente intangível das empresas. Coisas intangíveis criam barreiras emocionais e filosóficas contra a concorrência. Já o seu produto ou serviço é tangível e tem vida útil limitada. Marcas, quando bem gerenciadas, podem ser infinitas. Uma marca pode representar até 84% no valor de uma empresa e, por isso, uma marca forte é a principal vantagem competitiva das companhias na chamada nova economia. Citamos exemplos de empresas multinacionais. E, talvez, o seu negócio se limite em algumas cidades, em especial na região centro-oeste paulista. Não importa o número de cidades onde você atua, se é apenas uma, dez ou mil cidades. O que importa é o valor da sua marca e o que ela significa para os seus consumidores em determinada localidade. O segredo, tanto da Starbucks quanto da Nike, é que eles nunca desapareceram da mente e do coração dos seus consumidores. Sempre estiveram em evidência, na mídia e presentes nos mais importantes momentos do ano. Porque, ao final, eles sabem que as pessoas sempre preferem comprar de marcas conhecidas, marcas que elas confiam e que darão aos seus filhos. E nos tempos digitais, onde a discussão sobre investimentos em redes sociais é amplamente abordada, é importante deixar claro que não existe uma marca forte no digital, sem antes ter trabalhado o tradicional. Marcas criam autoridade e constroem credibilidade no mercado quando estão no ar, através de grandes e sérios veículos de rádio e TV. Se o Guaraná Antártica, hoje, tem mais de 15 milhões de curtidas no Facebook, é porque a marca, antes de tudo, ganhou notoriedade no rádio e na televisão. O digital não é tudo e não substitui o rádio ou a TV, porque qualquer um pode estar lá gratuitamente. O digital é um complemento para o que já está sendo feito no tradicional, por isso deve ser trabalhado de forma agregada. E isso, sim, trará resultado à marca. O processo de gerenciamento de uma marca é complexo e trabalhoso, envolve muitas peculiaridades. Por isso, apresentamos ao mercado um serviço VIP e exclusivo, com estratégias e planos para a valorização da sua marca. Seja bem-vindo ao Hot Prime. Comunicação completa no desenvolvimento institucional da marca para que ela se torne relevante à sociedade, sendo reconhecida, também, pelos seus valores e não apenas pelos seus produtos e serviços comercializados. O Hot Prime surgiu da necessidade em atendermos grandes empresas que buscam o mais alto nível de entrega publicitária para a região centro-oeste paulista, através de um veículo de comunicação que tenha credibilidade para levar o seu nome e ser a sua voz, diante do seu público-alvo. A Hot 107 é a única emissora que trabalha de forma regional, tem a maior audiência e a maior cobertura em um dos mercados com maior potencial de consumo do interior de São Paulo, e também uma das maiores audiências da internet. Consulte o Media Kit da Hot e saiba mais. O propósito do Hot Prime é tornar a sua empresa única e especial na mente e no coração dos seus consumidores. Por isso, trabalhamos com três conceitos. Branding, Awareness, Equity. Branding é responsável por fazer a gestão estratégica da marca, ou seja, a forma que ela será abordada perante o seu público, alinhado ao posicionamento, propósito e valores da marca. O branding cria significado, valor e preferência por uma marca frente às outras, melhorando sua competitividade e ajudando a vender mais. Não são produtos, logotipos ou nomes, mas associações, percepções e expectativas criadas. Já o Brand Awareness, ou consciência de marca, é uma métrica que mede o quanto e como uma marca é reconhecida pelos consumidores. O objetivo é fazer uma marca ganhar notoriedade, ser bem lembrada pelo público e torná-la diferenciada para o mercado. Um Brand Awareness elevado é o que faz muitos consumidores falarem bombril, em vez de palha de aço ou gilete, em vez de lâmina de barbear. Quanto mais valor uma marca tem no mercado, menos ela dependerá de outros fatores, como preço, conveniência e características técnicas para convencer os consumidores a comprarem seus produtos. E por fim, o Brand Equity, ou valor de marca, se preocupa com o que o cliente pensa de você. Como eu quero que o meu público me veja? Uma empresa moderna? Uma empresa confiável e tradicional? Divertida? Inovadora? Portanto, o Brand Equity engloba valores não palpáveis que o consumidor atribui à empresa ou ao produto. O Hot Prime reúne um time de profissionais, experientes e qualificados com conhecimento suficiente para construir e transformar a sua marca relevante e única com um relacionamento duradouro junto ao consumidor. O foco na elaboração da campanha está na construção de uma mensagem clara, compreensível e atraente, entendimento do público-alvo para qual a campanha será direcionada, capacidade de unir conteúdo impactante, transmitindo os valores da marca através de uma linguagem que consiga fazer a ligação com os sentimentos do público ou do cotidiano dos seus consumidores e estabelecer uma grande relação de familiaridade. No entanto, nada disso é válido, sem a participação ativa do consumidor na propaganda. Por isso, o Brand Equity Content, ou o conteúdo de marca, é aplicado. A grande jogada é fazer com que o consumidor se entretenha, participe e interaja de forma ativa com a propaganda que está sendo veiculada. O fundamental sempre será criar e difundir uma mensagem que, de tão impactante, seja capaz de tornar-se memorável. Todos esses são fatores que potencializam, de forma imensurável, o alcance da campanha. Apresentamos os maiores locutores do Brasil para ser a sua voz na Hot 107. Sim, você terá uma campanha como o das grandes multinacionais. Você quer a voz do comercial da Mercedes-Benz? Você terá. Ouça e sinta a exclusividade. O mais leve. Ou nada. O mais inteligente. Ou nada. O mais silencioso. Ou nada. O mais elegante. Mais atraente. Mais robusto. Mais seguro. Mais forte. Mais rápido. Mais agressivo. Ou nada. Na Mercedes-Benz. Nós fazemos as coisas valerem a pena. Ou não fazemos. Mercedes-Benz C 180. Este mês com bônus e taxa zero. Visite um concessionário e faça um test drive. Em resumo. O que nós fazemos no Hot Prime? Tudo para a valorização da sua marca. Simples assim. É o modelo mais moderno de comunicação da atualidade. Que não vende de forma direta o produto. Mas sim indireta. Sem necessidade de ficar falando a todo momento do produto para a pessoa comprar. Você precisa confiar e nos dar tempo para apresentarmos um resultado jamais visto para a sua marca. Credibilidade, notoriedade, autoridade e qualidade. Seja bem-vindo ao Hot Prime. Uma nova história para a sua marca. É a great noch que eu vou fazer. Éraelita e a Soul Prime. É o Hot Prime. É isso aí. É o Hot Prime.